Eu errei, mas joguei a primeira pedra a quem jamais errou Quem alguma vez na vida não se enganou Pra que condenar se é mais fácil perdoar Perdoar Já paguei Pelo que eu fiz de errado com seu coração Que castigo não é pior do que a solidão Me diz o que é preciso pra fazer você voltar Pra que negar Aprendi É você ou não